A olhar em tua face Vejo teu sorriso Que me cativa E me leva Pra perto de ti A olhar em teus olhos Vejo o brilho da tua glória Não tenho pra onde ir Se não te seguir A olhar em tuas mãos Vejo marcas de um amor Que não duvidou Pra morrer em meu lugar Te adoro Te adoro Com todo o meu ser Com tudo o que sou Te adoro A olhar em teus olhos Vejo o brilho da tua glória Não tenho pra onde ir Se não te seguir A olhar em tuas mãos Vejo marcas de um amor Que não duvidou Que não duvidou Pra morrer em meu lugar Ele morreu em meu lugar Te adoro Te adoro Te adoro Com todo o meu ser Com tudo o que sou Te adoro 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 Com todo o meu ser Com tudo o que sou Te adoro 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 Te adoro